Olá, internauta do J Mais, coluna de sábado, sempre a gente faz em vídeo e hoje estou tendo o prazer de receber aqui no estúdio do J Mais o Nilson Souza, que é coordenador regional do PT para o Planalto Norte, ou seja, abrange toda a região aqui de Canoinhas. A gente vai falar um pouquinho sobre eleições estupais, a questão da Assembleia Legislativa, Câmara dos Deputados, Senado e, claro, também presidência da República, já que o PT hoje lidera as pesquisas com o Lula. O Lula já foi presidente duas vezes, elegeu a sua sucessora, que foi a Dilma Rousseff, mas aí veio a questão da Lava Jato e houve a prisão do Lula, antes da cassação do mandato da Dilma, depois da prisão do Lula e tudo isso fez com que o PT entrasse num outro contexto dentro do cenário político nacional, que parece que está mudando com a libertação do Lula e a possibilidade de concorrer à presidência neste ano de 2022. Mas eu vou começar falando um pouquinho sobre a nossa política local, seja bem-vindo, obrigado, Nilson. Obrigado, Idinei, pelo convite mais uma vez, obrigado aos internautas que nos assistem e parabéns, Idinei, isso aqui, pelo Dia do Repórter, hoje aí, vocês aí, que estão sempre, as melhores, né, os melhores reportagens aqui da nossa região são feitos através aqui do J Mais, né? Muito obrigado, Nilson, a gente está gravando essa entrevista justamente no dia 16, que é o dia do repórter, dia do repórter, 6 de fevereiro, né? Ô, Nilson, vamos começar a puxar um pouquinho a história do PT nesses últimos anos aqui em Canoim, né? Vamos falar lá da campanha em que o Beto Passos foi candidato à prefeita aqui da cidade, né, o PT teve envolvimento e, desde então, aquela eleição foi perdida e o partido acabou tendo outros momentos dentro das eleições municipais, mas sempre de uma forma adjuvante, vamos dizer assim, né? É, voltando àquela primeira eleição, né, que o Beto se elegeu vereador, né, inclusive, né, o momento histórico do PT e do Beto Passos como candidato... Mais votado. Mais votado até hoje, né, historicamente, e dificilmente será alcançado aquele número com a população que nós temos hoje, né, atingiu quase 10% dos votos da cidade, né? Então foi um momento importante, né, e naquele momento o PT ainda desfrutava, assim, no ambiente político nacional, muito relevante, estadualmente também, né, o Beto se colocou, né, foi uma pessoa importante pro partido, né, tem muito a agradecer pra ele, diferente do pessoal que fala que houve briga, não, foi um momento, né, o Beto esteve ali, daí na eleição para prefeito, a gente com uma dificuldade de recurso, de trabalho e tal, nós tínhamos dois viradores na época, né, ele e o João Grem, a gente conseguiu mesmo assim a disputa da prefeitura, né, foi um momento bacana ali, a gente conseguiu, chegamos próximo, né, com o Beto e com o Alex, né, aquela coligação que a gente fez, é a dificuldade naquele momento ali que a gente não conseguiu agregar mais partidos, né, e você disputando contra a situação, contra a prefeitura, que também uma característica dos governos PT foi sempre valorizar muitos municípios, então quando o PT é governo, os municípios são muito fortes, sendo fortes, as prefeituras também são fortes, os prefeitos são fortes, então o PMDB, que na época governava que o município vinha forte, uma administração forte, a população estava contente com o município, né, então naquela nós não conseguimos. Naquele momento seguinte daí, o Beto foi concorrer novamente, mas daí ele recebeu o convite de outros partidos e tal, e o PT passava por uma situação bem complicada, né, foi em 2016, bem no auge ali do impeachment da Dilma, tudo ocorrendo ali, várias coisas acontecendo, o Dilma, tal PT, né, a gente percebeu uma situação difícil, o Beto tinha aquele desejo particular de ser prefeito, optou por um caminho diverso do nosso, né, e foi, concorreu e se elegeu, se bem que nós naquela eleição acabamos optando por apoio ao Beto Faria pela reeleição, e foi uma eleição, acho que uma das mais disputadas histórias de Canoinhos, né, acho que deu 400 votos de diferença com a eleição, né, então foi uma eleição bem disputada. O PT não fez mais vereadores no município, né, que você colocou naquela eleição, tanto é que na eleição de 2020 nós nem colocamos chapa para concorrer, porque o partido está numa reconstrução, né, a reconstrução ocorreu a partir dos movimentos pelo Lula livre, a partir da oposição ao governo Bolsonaro, a partir da oposição ao governo do Estado, mas o PT como partido sempre está, mantém reunião, mantém grupo, tivemos poucas pessoas que se desfiliaram do partido, praticamente só o grupo do Beto Passo mesmo, né, inclusive temos tido muita filiação no partido nos últimos anos, muita gente jovem entrando, você vê que o PT hoje, numa pesquisa nacional, ele tem 25, 28% de ser o partido mais favorito pela população no Brasil, né, e o segundo partido tem 2, 3%. É interessante isso, Nilce, porque, claro, né, o PT passou por aí com um belo de um trauma aí nesses anos de Lava Jato. Sem dúvida. Mas o PT sempre é um partido muito, muito, sempre agregou muito nacionalmente, mas aqui em Canoinhas, é uma coisa que até eu fiz uma análise dias atrás aqui na coluna, desde os tempos lá em que o Sérgio Moreiras, que a gente já estava prefeito pelo PT, que era uma pessoa que poderia não ter muito conhecimento, mas também não tinha muitas coisas contra ele, né, ou seja, poderia ter emplacado, né. O próprio Beto tinha um grande conhecimento, porque vinha de uma carreira muito, muito festejada no rádio, muito prestigiada no rádio, né, mesmo assim não conseguiu. Tudo bem, você até falou aí a questão da máquina e tal, mas me parece que, historicamente, há uma certa rejeição ao PT aqui na nossa região. O que você atribui isso? Até agora, né, a gente falando do Bolsonaro, o Bolsonaro, me parece, e não é que me parece, as urnas mostraram, né, tem uma grande adesão dos canoenses, ao contrário do PT. Você pega a situação, né, como 20 anos atrás, em 2002, o PT foi o partido mais votado em Canoinhas, para a presidência da República, e colocamos o Fritsch quase no segundo turno, em 2002, né. Foi o momento, Santa Catarina representou, foi o segundo estado que mais voto deu ao Lula na Câmara. 20 anos se passaram, 16 anos na eleição anterior, e reverteu isso aí. O Bolsonaro foi o mais votado, né. Mas o Palavra do Norte, em geral, tem uma dificuldade com a esquerda. Sempre teve. É histórico, desde a época de contra o Estado, sempre foi uma região diferenciada, quando a direita sempre prevalece na nossa região. Isso aí a gente já analisou. A nossa colonização europeia tem a ver isso? É, em certo ponto, porque depende muito do tipo de colonização. Você vê o Lumenau. O Lumenau, o Vale do Itajaí, o Décio Lima foi prefeito duas vezes, o Jailson, o PT, foi prefeito do Rio do Sul, tínhamos prefeitura de Indaial, de Brusque, de Gaspar, várias prefeituras ali do Vale e a colonização alemã. E o PT sempre teve ali, né, uma representatividade muito grande. No oeste do Estado, o PT tem quatro deputados estaduais, lá na região de Concórdia, Caçador, Xancherê, Xaxim, aquela região do oeste ali, o PT tem o Pedro Gizay, deputado federal, há muito tempo, né. Tem várias prefeituras, vinte e poucas prefeituras no oeste do Estado, o PT tem. Então, no oeste do Estado é diferente. No Vale já tem uma preferência. O problema nosso sempre teve, realmente, você concorda contigo, que aqui no Planalto Norte, né, em geral, há uma questão histórica, há uma dificuldade da esquerda. O Beto Passo se apresentou como candidato, mas o pessoal nunca teve uma referência de Beto Passo e esquerda, por exemplo. O Beto Passo não vinha de uma luta sindical, uma luta de movimentos agricultores, ele tinha um apelo popular, um apelo de solidariedade, de ajudar, o programa de rádio dele sempre ajudou, o pessoal gostava dele, porque era uma pessoa de iniciativa, né, sempre foi de iniciativa, então, naquele momento, ele pegou, mas o Beto Passo não é a cara da esquerda, por exemplo, assim, né, ele não tem um debate, assim, que for fazer, né, sem desmerecer ninguém, né, mas teria que ter uma relevância maior de coisas de esquerda, movimentos sindicals, sessão do morador, pequeno agricultor e tal, mas hoje parece até que é um pecado se dizer que você é de esquerda, né, aqui em Canoinhas, parece que é uma coisa demoníaca, já liga ao comunismo, que matou tanta gente, não sei o quê, o que que falta, então, aqui na nossa região, o PT não consegue se comunicar no sentido de explicar o que seria essa esquerda e que ela não precisa ser demonizada? É, eu concordo com você nesse ponto, falta bastante debate e discussão, né, é que nunca houve um interesse, assim, da sociedade em discutir, né, nós não temos uma política de desenvolvimento do Palavto do Norte, você vê que eu fui candidato a ser deputado federal em 2002 e coisas que eu debati em 2002 continuam sem resposta até 2022, fazem 20 anos que a gente fez aquela discussão com empresariado, com sociedade, né, e aqueles assuntos não tiveram prosseguimento, porque várias administrações municipais passaram, mas elas são focadas em mandato de 4 anos, não existe um projeto para Canoinhas, para Três Varas, para o Palavto do Norte de desenvolvimento que passe por discussão de questão de pequeno agricultor. O que é o nosso grande puxador hoje da economia regional? É o agronegócio. Mas por que o agronegócio? O agronegócio vai contra a estrutura da nossa região que são de pequenas propriedades. Então, as pequenas propriedades, pequenos agricultores, estão fora do mercado ou estão trabalhando apenas para sobreviver e os grandes estão se instalando. Mas esse é um projeto de desenvolvimento do Palavto do Norte? Até pode ser, mas nunca foi discutido, de repente amanhã o dólar está caindo, o dólar hoje está 5 e alguma coisa, 5,16, se não me engano. O dólar caindo para baixo de 5, como vai ficar a economia da região que está trabalhando com exportação, por exemplo? Daqui a pouco, o que é grande hoje vai se tornar pequeno amanhã, não vai conseguir honrar o financiamento de trator, de máquina, essas coisas e tais. Porque você vê, a alimentação, durante os últimos anos, tem aumentado muito, o mercado, a inflação tem puxado muito. Nossa região se diz forte na agricultura, mas é forte no agronegócio. Se você quiser comprar alimentação natural, os pequenos agricultores, você tem que ir na feira, na feira municipal, para comprar alguma coisa. Se você for no mercado, hoje você não acha produto de canoinhas no mercado? Você vai comprar arroz de fora, feijão de fora, carne de fora, leite de fora, você não vai comprar, então a nossa região produz soja, mas não vivemos de comer soja, a soja vai para exportação, a soja vai para a ração, vai para o óleo, metade, mais da metade, acho que é todo exportado, então nós temos que rever esse modelo de desenvolvimento do alto no arco. Então quando a gente fala em esquerda, a esquerda tem que discutir esse tipo de assunto. Mas aí quando a gente fala no conceito de esquerda, a ideia que as pessoas têm é um tanto quanto deturpada, até porque há uma distorção incrível aí, porque, por exemplo, quando você fala em políticas de esquerda, você está falando do Bolsa Família que foi aprimorado por um governo de extrema direita, quer dizer, o Auxílio Brasil é uma adaptação do Bolsa Família para melhorar, para dar mais dinheiro ainda para a pessoa que vive abaixo da linha de pobreza, o que não é muito diferente da renda básica que o Suplicy falava, muito sobre isso, o que não é muito diferente também quando você pede subsídio, por exemplo, para a indústria, é uma política de esquerda, quer dizer, não é um Estado paternalista, é um Estado liberal que faz com que o mercado se regule, quer dizer, tudo isso é aceitável por quem condena a esquerda, mas são políticas de esquerda. É, você vê que, como você falou o Suplicy, ele começou com o processo lá de renda básica, o PSTB começou alguns programas, o que o PT fez, ele juntou, o Bolsa Escola, que existiu na época, juntou vários programas ali, fez o Bolsa Família com uma finalidade e serviu durante a época, foi servindo e foi criticado pela direita, só que agora ele foi recolocado, mas não como objetivo de ajudar as pessoas, foi colocado com fim, meramente eleitoral, tanto é que ele só funciona por esse ano e o ano que vem já acaba, se fosse um programa de governo, ele teria sido feito para sempre, mas ele não fez, esse programa agora que foi instituído por esse governo, vale por um ano e meio, dois anos, então é uma coisa fixa, que vai ter um resultado apenas eleitoral. Mas diante dessa visão da esquerda, a gente está falando ainda aqui localmente, essa visão que muitos têm que é uma visão degenerativa da esquerda, a Lava Jato só agravou ainda mais essa visão, aí eu te pergunto, para entrar numa disputa agora, eu sei que vocês têm pretensão de lançar candidato, como explicar para o povo que a Lava Jato foi injusta com o Lula, por exemplo, ou com os petistas? É, você vê hoje o que acontece, repete novamente, como estamos na época da eleição, é muito ruim você discutir política na época da eleição, o Lula teve dois mandatos, saiu com 85% e 87% de aprovação no final do segundo mandato. Hoje o pessoal critica o governo do Lula, que o governo do Lula foi muito ruim e tal, mas critica baseado no quê? Os números que o PT apresentou no segundo mandato do Lula foram a melhor época da economia nacional. O Brasil chegou a ser a sexta economia do mundo, o Brasil participava, como um player mundial, estava participando dos grandes debates. Depois veio a Lava Jato, que foi um festival de coisa, porque mais vazava a informação do que meramente era coisa, daqueles instrumentos que você criou naquela época lá, condução coercitiva, delação premiada, prisão preventiva, aquilo foi um absurdo contra a democracia brasileira, não existiu aquilo. Você pegava o cidadão em casa, ele era convidado por três policiais lá às seis da manhã, aí depois sobre um assunto que ele não sabia, depois se ele fizesse a delação que interessava, ele era liberado ou não, pouca prova física mesmo se existiu, era mais delação, conversa, delação. O Lula foi preso só por questões factuais, ah, o Lula desviou 300 milhões, que nem eu falava no dia desse, eu falei assim, mas onde que ele escondeu os 300 milhões? No colchão, na casa dele? Ah, está na Suíça. Por a época da Lava Jato, a Lava Jato conseguiu acesso internacional a todas as contas, foi atrás na Europa, foi atrás em todos os países, Ilha, Caimã, não acharam um centavo do Lula, da Dilma, nada, não existe nada. Se era tão provado, cadê esse dinheiro? Onde foi parar? Acho que o presidente da República do presidente, que a história do Lula ia se vender por causa de um apartamento, por causa de um sítio, coisas assim, coisas que não têm esse significado. Mas, de qualquer forma, milhões voltaram para os cofres públicos que, de fato, foram reconhecidamente desviados da Petrobras, de vários outros estatais. O PT, muitos cobram esse meia-culpa do PT, quer dizer, assumam que teve petista que roubou mesmo, mas que, agora, vocês estão refazendo, arrumando a casa e tal. Vocês têm esse autocrítico? Há um dogma nesse caso, porque quando se pegou Petrobras, pegou outros órgãos federais, eram circunstâncias, operações que aconteciam há 20, 25 anos, e a maioria não eram do PT, eram PMDB, era PP, era PL, eram todos os partidos. Mas tinha PT também. Tinha PT, mas aí que está. O que que se interessava naquele momento? Era dizer que era o PT que estava, né? Por que que não se fala, a direção da Petrobras era do PMDB? A direção de outras empresas estatais era do outro partido, porque o PT não governava sozinho, só que ficou dogma que o PT, só que como o PT havia, foi na época do PT que mais cresceu o Ministério Público, que mais teve concurso para a Polícia Federal, que mais teve incentivo a operações, lógico que foi a época que mais surgiram operações que o PT permitiu. O Lula nunca foi atrás de um delegado, atrás de alguém, disse, não, você não pode, vou trocar o delegado, como acontece hoje. Se o delegado começa a dizer que é assim, no outro dia o delegado está substituído, o chefe da Polícia Federal é trocado toda hora, o Aras, lá do Ministério Público Federal, está engessado, ele só engaveta as coisas, as coisas não acontecem. O PT nunca aconteceu, o Lula nunca foi dizer que estava sendo perseguido pela imprensa, pelo judiciário. O Lula, quando foi a condenação dele, ele se entregou tranquilamente. O Lula podia ter ido para qualquer país e aceitá-la uma boa, podia estar vivendo no exílio, muito tranquilo. Não, ele aceitou, ele foi lá, não fugiu da responsabilidade, todo o tempo disse que foi inocente, como ficou provado, depois com os fatos, e está, tanto é que vai ser presidente novamente esse ano. Só para ele fazer uma correção, não que foi provado com os fatos, é que o que ocorre é que foi visto que nas condenações do Moro houve algumas irregularidades, como por exemplo as conversas que eu fiz com o Deltan, e principalmente porque não era o foro competente. Então o que acontece é que esses processos voltam a estacar zero, estacar zero, podem voltar a ser investigados, mas não que houve a inocência, o nosso judiciário tem a presunção da inocência. Se você não é condenado, você é inocente. E o que aconteceu? Você vê fatos incríveis, processo Tolula, que na justiça normal levariam 3, 4 anos, foram feitos em 6 meses, coisas assim que foi decidido, julgamentos em primeira instância, porque lembrando bem que o juiz Sérgio Moro, na época, era um juiz de primeira instância, ele tinha um poder certo e limitado. A confirmação pela segunda instância. A segunda instância não revê provas, a segunda instância revê apenas o conteúdo do julgamento. Então, na segunda instância não se pegou o arcabouço de provas e foi rediscutir e foi avaliar. Isso foi feito pelos tribunais acima, onde o Lula foi beneficiado. Porque é curioso também que a segunda instância não viu os erros processuais que só foram vistos agora. A segunda instância já poderia ter apontado os erros processuais da primeira instância e simplesmente assinou embaixo. É que o Brasil passava por um momento muito complicado, ver que as coisas, como que foram fazer o impeachment da Dilma por um motivo sem noção nenhuma que foi pedalada fiscal. Quando os governadores, inclusive de Santa Catarina e de outros estados, faziam a mesma coisa na condicionada, queriam simplesmente por questão política afastar a presidente e afastaram. Mas foi politicamente, não existiu nada. Tanto é que a Dilma não perdeu o direito político, não aconteceu nada, não tem nenhuma penalização contra a Dilma, mas simplesmente foi afastada porque era um momento político. Então, tudo que era contra o partido durante todo aquele período realmente teve uma dificuldade. O judiciário, infelizmente, entrou, a segunda instância entrou. Agora, Nelson, você vê essa dianteira do Lula nas pesquisas como um efeito de que as pessoas entendem isso que você entende, ou seja, Lula é inocente, ou é um efeito do não queremos Bolsonaro? É uma soma de fatores. Você vê que em 2016, em 2018, na eleição, na eleição presidencial, o Lula estava liderando até 40 dias antes da eleição, e a tendência é que o Lula fosse eleito. Ele só não foi eleito em 2018 porque ele foi tirado do processo, não pôde concorrer e colocaram o Alckmin, o Alckmin, o Haddad, o Alckmin vai agora, nós compõemos o Alckmin, mas falando do Haddad, o Haddad foi colocado, o Haddad, o Lula tinha 39% em agosto de 2018, quando foi feito a retirada dele entre o Haddad, o Haddad entrou com 11%, 12%, 13%, faltando 40 dias. O Haddad foi crescendo, passou para o segundo turno e no segundo turno fez 45%, sendo uma pessoa desconhecida. Alguém tem dúvida entre Haddad e Lula que o Lula ganharia aquela eleição? Nós, o PT, não temos dúvida nenhuma. O Lula só não é o presidente concorrendo à reeleição agora, que foi tirado do processo. Então, naturalmente, o Lula já é uma pessoa muito forte. Então, soma-se a isso, também, essa questão dele ter sido preso injustamente, né? Ele está agora liberado para os direitos políticos. E naquela eleição anterior, não existia movimento anti-bolsonarista como existe hoje. O Bolsonaro era uma pessoa totalmente desconhecida, ele tinha 34% de rejeição, ele não tinha um histórico, porque ele não tinha feito nada, não era nada, nunca foi executivo, não era nada. Agora, ao contrário, agora ele tem três anos de um péssimo mandato, terrível mandato para o Brasil, né? Terrível por causa dessa pandemia que ele não soube conduzir, por causa da economia que ele não sabe conduzir, por causa de tudo que ele não sabe conduzir, né? E agora criou-se um anti-bolsonarismo. Então é uma soma de fatores. É o histórico anterior do Lula, é a questão do pessoal ficar, né? Tem um sentimentalismo em relação à libertação dele, lógico, e tem um anti-bolsonarismo. Mas esse anti-bolsonarismo cresce mais para o Nordeste, Norte e tal, e aqui no Sul ele ainda resiste, tanto é que o Bolsonaro vive vindo aqui para o Sul, né? Como um bastião, assim, do bolsonarismo, né? E canoinhas, a gente sente muito isso, essa fidelidade ao Bolsonaro. A que você atribui isso? É uma questão, assim, que tem que ser analisada realmente, né? Porque é um perfil nosso aqui da região de ser a favor de liberação de arma, né? De ser a favor do agronegócio, a ser o perfil dele se identifica com o conservador, com algumas coisas aqui, né? Se bem que a gente sabe que a nossa sociedade é conservadora, né? Assim, estéril, por fora, né? Por dentro não é meio assim, né? A estampa. A estampa só. Então é assim, mas tudo bem, né? E a questão da religião, que ele se apegou também, ele faz uso da religião como um instrumento político, né? O que é totalmente errado, né? Mas isso aí vai mudar. Pesquisas hoje nossas aí no Estado, se ele ganhou aqui 73 a 27, né? São passados, coisa assim, né? Isso não existe mais, né? Hoje dá pra dizer que tá meio a meio já, né? E nós temos certeza que durante a discussão que vai ocorrer nesse período eleitoral, até o final, o Lula vai ganhar aqui em Santa Catarina. Como já ganha no Rio Grande do Sul, como já lidera em São Paulo, lidera aqui no Paraná, né? Então os três Estados do Sul, apenas Santa Catarina, ainda tem esse bastião ainda aqui dele. Tanto é que ele veio, né? Ele veio 11 vezes aqui em Santa Catarina durante esse mandato dele. As 11 vezes ele não fez agenda oficial, as 11 vezes ele não assinou um convênio, as 11 vezes que ele esteve aqui ele não visitou o governador, não visitou nada, um prefeito, nada. 11 vezes ele veio passear em Santa Catarina. E os catarnenses, né? Tem esse afã pelo Bolsonaro. Mas isso vai parar, porque a hora que for falar na vaca fria mesmo, né? O que vai ser lembrado? Vai ser lembrado os cortes no orçamento federal. Por que cortar Santa Catarina em primeiro lugar, né? Viu agora o orçamento de 2020 e 2021? Cortou, não repôs. Agora 2021 para 2022 cortou mais 83 milhões das nossas estradas aqui. E cadê esse dinheiro? Cadê? Gosta tanto Santa Catarina para vir nas nossas praias, mas na hora de mandar recurso é cortado? O PT pretende concorrer a governador do estado também. Com certeza. Quem deve ser o nome? Esse ano está um fato inédito. O PT conseguiu junto com a esquerda somar, né? Nós temos um grupo à frente popular que faz parte do PT, o PDT, o PSB, o PCdoB, o PV. São formar federação? No estado, não, né? Porque a federação tem que ser federal, né? Nós temos um grupo aqui no estado. E em princípio deve ser... Mas e se formar federação? Tem essa possibilidade de juntar esses partidos? Sim, claro. Em princípio, o PCdoB e o PV já estão juntos, né? Existem condições de conversar com o PSB ainda, né? Mas a federação, ela tem esse peculiar que ela tem que ser feita por quatro anos. Essa é a dificuldade. Vai atingir a eleição municipal. A eleição municipal. Então, a nível nacional, é difícil você fazer uma eleição para presidente e deputado replicar depois nos municípios. Essa é a dificuldade. Eu diria que é impossível. Vai ter algum problema lá que vai ser... Vai ter que rever essa legislação lá em 2024 porque os municípios vão ter extremamente... Vai ser uma grande dificuldade conseguir. Você vê que na eleição passada toda a dificuldade que existiu, o Décio Lima fez 12%. Não é pouca coisa. 12% numa eleição em que o PT disseram que não existia PT em Santa Catarina? O Décio Lima fez 12%. O PMDB não foi para o segundo turno em Santa Catarina? E dessa vez o Décio Lima deve vir de novo, isso? Com certeza, sim. O Décio, ele se... Deu muito bem na eleição passada. Com toda a dificuldade do PT, ele conseguiu 12%. É um número bem expressivo na eleição passada. Com toda a dificuldade no Estado, 12% é impressionante. É um nome, assim, já foi duas vezes prefeito, já foi três vezes deputado federal, né? Então, prefeito do Blumenau, uma grande cidade. E tem toda essa história. E com essa união dessa frente popular com cinco, seis partidos, o PT vai ter muito horário de TV, muito horário de rádio. Isso é muito importante. Nós queremos juntar muitos partidos, né? E como haverá muitos candidatos a governador no Estado, pelo menos é o que está se apresentando hoje, favorece a nossa candidatura de esquerda, né? E haverá uma divisão muito grande. Quem era a base bolsonarista na eleição passada? Era o Moisés. O Moisés hoje não conversa mais com o Bolsonaro e não vai fazer campão Bolsonaro. A gente até falou que o Moisés está muito mais ligado à esquerda do que à direita. Vocês não cogitam nem conversa e tal? Você acha que seria muito ousado por parte do Moisés e para o PT? Se filiar no PT, ter uma candidatura esquerda, nesse momento não teria muito, assim, né? Mas não é uma restrição... O Moisés nunca fez, assim, nunca foi ideológico no seu mandato, né? Se bem que dá para aproveitar pouco do mandato dele, porque praticamente a pandemia diminuiu muito o efeito dos mandatos. Não dá para avaliar muito. Dá para fazer como esse ano o mandato dele, né? É, e uma coisa, Santa Catarina, está batendo recorde de dois processos impeachment também. Dois processos impeachment, que ele chegou a ser afastado, né? Mas no segundo mandato não saiu porque o PT votou a favor dele também. Isso também, né? O nosso deputado... O segundo impeachment não saiu. O segundo impeachment, né? O nosso deputado lá pegou e votou a favor da permanência dele, né? Mas por quê? Porque se ele saísse, entrava a vice, que é a bolsonarista de carteirinha, né? Então, entre o pior e o menos pior, ficou... A verdade é que foi isso que salvou Moisés, né? Porque se eles pudessem tirar a Daniela junto, iriam os dois, né? É, junto. Mas a partir do momento que a Daniela ia ficar, né? Uma bolsonarista de carteirinha com família histórica nazista, né? Que ficou provado que o pai dela participava no movimento nazista. Como que a gente ia apoiar, né? Não tinha como, né? Não se tornou difícil naquele momento, né? As coisas podem ficar pior, né? Sempre podem ficar pior. O Nilson, agora vamos falar da questão regional aqui no Planalto Norte. Vocês pretendem lançar nome para deputado federal e estadual, isso? Exatamente. Quem são os nomes? É, nós temos trabalhado isso aí. Como diz, o PT nunca para, né? Nós tivemos reunião nos últimos dois anos, temos mantido contato. Eu, como coordenador regional do PT, acompanho todos os municípios. Nós somos 13 municípios aqui no Planalto Norte. Fiz reunião novamente esse ano em todos os municípios, temos conversado. E esse ano nós fizemos uma... Agregamos. Nós temos conversado com a outra regional nossa, de Caçador, para unir esforços esse ano. Então, a gente tem que ter que o PT tem uma base de deputados no oeste do estado, no litoral. E nós aqui não conseguimos eleger até hoje um deputado nessa região. Então, tem que ter trabalhado para deputado estadual o nome do ex-prefeito Raul Ribas. É o Raul Ribas ali de Matos Costa. Ele foi vereador nosso dois mandatos. Foi prefeito por dois mandatos. Agora, em 2020, a prefeitura foi ganha pelo vice dele, né? Então, fez o sucessor. É uma pessoa muito boa, professor, tem uma liderança muito grande nas categorias da agricultura e movimentos, que é o que o PT tem à base, né? Então, nós estamos tentando construir, estamos construindo, a pré-candidatura dele nos 13 municípios do Alto Norte e mais nos 16 municípios da região do Caçador. São 28, 29 municípios que a gente espera agora construir, né? É um processo todo. Entra essa questão de federação também, né? Porque ele vai ter a distribuição de candidaturas que a gente tem que analisar. Mas o Raul está se destacando e, provavelmente, ele vai ser o candidato nosso a deputado estadual com ampla chance de se eleger. E com o apoio aqui dos 20 e tantos municípios aqui, que tem municípios grandes no meio, né? São Mento Sul, Mafra, Canoinhas, Caçador, Porto União, municípios maiores aqui, curitibanos, e tem municípios menores, mas que vai agregando. E como a legenda do PT é sempre menor que os demais partidos, né? A legenda, na prática, sempre um deputado do PT se elege com menos, nós temos uma ampla chance de ser com deputado estadual da região. Porque a gente não pensa em fazer um deputado do PT, né? Ele é do PT na eleição, mas é um deputado da região que vai atender Canoinhas, vai atender Mafra, vai atender Caçador, porque nós não temos uma referência hoje. O deputado mais próximo é o Silvio Drevich, que é apenas um suplente, agora vai estar saindo novamente, né? O Altair, lá, o secretário retorna para a Assembleia, ele vai sair. Nós não temos deputado. E tentar fazer candidatura de deputado de partido grande não vai ser feito. Na prática, não funciona. Porque a concorrência é muito grande e a votação que precisa para eleger um deputado em um partido maior não vai ser feita na região. Já tem números de eleição passada que não faz, né? Então o PT se apresenta com uma oportunidade de nós termos um deputado estadual aqui na cidade. Na região, mas que vai aqui estar conosco. Você fala na região e ele vai pegar ainda mais lá, a região até de Caçador, pode pegar, Calmon, quase toda aquela região. Sim, ele dá aula em Porto União, já deu aula, ou seja, ele está mais ligado talvez lá do que aqui. Por isso que eu vou te fazer essa seguinte pergunta. Nós vimos na eleição passada aquele embate entre Deliberto Weiner e Renato Pique que quase foi e não foi, né? Quase que o Pique entra porque tinha uma condição melhor ali, agora a condição não é tão favorável a ele, né? Como é que você vê o contexto canoinhense nessa história? Porque tudo bem, você não faz um deputado estadual com uma cidade só, com eleitores de uma cidade só, né? Até poderia fazer, mas a gente sabe que foi eleitorado dispersa. Mas essa questão de canoinhas, como é que você vê? Porque o PT não tem um nome de grande expressão para colocar na disputa, mas entre esses nomes que estão circulando por aí, como é que você vê isso? Seria possível entrar em consenso, lançar um nome só? Como é que você vê? Eu retorno àquela conversa anterior, né? Eu acho que haverão muitos candidatos a governador. Então haverá lá o Chia Loureiro, haverá o Moisés, haverá o Jardim Melo, haverá todos esses candidatos vão querer pôr o candidato a deputado na sua região. Eles vão olhar para a Canoinhas e vão querer ter os candidatos aqui. Eu vejo que na Canoinhas vai ter umas 4 ou 5 candidaturas até a eleição. É o caso aí do MDB que tem o Cobalchini que quer ir a federal e aposta no Reinaldo do Lima Júlio e tem o Chiodini que vai à reeleição e aposta no Paulinho Basile. Sim, que é assessor dele, né? Em um partido só a gente teria aí já dois nomes. Então eu não vejo o MDB como uma força política não tendo candidato aqui. Não vejo o Jean Loureiro e toda a força lá da União Brasil não bancando uma candidatura aqui. Quer dizer, é meio utópica essa história da gente ter um candidato só. Não, isso não existe. Na prática não vai funcionar, né? Como sempre não funciona. E infelizmente, não só a Canoinhas mas como a Torácia Região não formam lideranças há muitos anos. Se você ir à Mafra e perguntar de uma liderança de Canoinhas não existe. O pessoal não conhece? A última liderança que existiu... Foi a última, talvez. É, talvez porque ele se elegeu deputado na primeira condição lá e depois conseguiu se reeleger, né? Mas depois, assim, se você... Havia um enfraquecimento do Aguiar. Se você saísse aí em volta tanto é que ele era mal votado em Porto União. Mal votado, né? Até em três barras ele foi mal votado algumas vezes, né? Então não havia uma liderança. Esse é o líder nosso. Por que o Aguiar concorreu duas, três vezes na Cidadual e nunca foi pra Federal, por exemplo? Porque a tendência se eleger o deputado pro Cidadual ia pra Federal. Porque ele sabia que não se elegia, né? Nada contra. Estou dizendo assim uma situação... É fato, né? Não teria como eleger um deputado federal aqui. Mas, naturalmente, outros deputados de outras regiões de deputado estadual foram pra Federal e se elegeram, né? No caso do Mauro Mariani, né? Deputado estadual, deputado federal e foi até governador, né? O que me parece, talvez seja uma leitura muito... meio milpinha, né? É que o Beto Passos se formou, de certa forma, como uma liderança regional. Talvez você não veja dessa forma. Mas ele não quer ser candidato e aí ele apoiaria o Renato Pique, né? Não, eu vejo dessa forma. Eu concordo com você. O Beto Passos seria o nome regionalmente a disputar com chance de se eleger deputado estadual partindo de canoinhas. Com apoio, eu já participei de várias reuniões que o Beto se fez presente que eu vi o apelo regional em nome dele. Só que ele já, particularmente, já várias vezes falou que não tem interesse. Ele quer concluir o mandato do prefeito. É, e é um risco porque ele precisa renunciar pra concorrer. Renunciar. Ele pode não ficar com as duas mãos banando, né? Exatamente. Mas realmente tem essa chance. E ele é municipalista, ele gosta de ficar no estado. Eu já viajei... É uma questão de vocação. Eu e o Beto já viajamos o Brasil todo, né? Fomos a Brasília diversas vezes. Florianópolis, ele nunca gostou de viajar. E o cara que quer se deputar a estadual tem o pé na estrada. E detalhe, né? É de carro, daqui até Florianópolis, 400 quilômetros, pelo menos uma vez por semana tem que ir pra cidade. Não, e no final de semana ele tem que visitar todos os municípios, qualquer coisa. E o Beto não tem esse perfil. Ele gosta do município, né? Nada contra. Particular dele, né? Mas seria o nome a mais. E tirando o Beto, dentro do grupo político deles não existe um outro nome pra isso. Aí vai ser assim, lança todos e vê quem consegue alguma coisa. É o que vai acontecer, né? Vai ter muitos candidatos. Daí o que acontece? Mafra, a vez passada, teve 7, 8 candidatos em praça estadual. Nessa eleição deve repetir um número parecido. Então, se você não agregar Mafra, Canoinha já fica pouco eleitor. E pra Câmara Federal, o nome que desponta é do Norma Pereira, mas me parece que você também quer entrar na disputa, é isso? Ah, sim. No caso de deputado federal, 20 anos atrás, em 2002, eu me coloquei como candidato a deputado federal. Graças a Deus, momento bom do partido, né? E tínhamos uma votação razoável naquela época, sem estrutura, sem conhecimento. Era muito diferenciada uma eleição, né? E agora, conversando na região, realmente o partido tem nos pedido, né? Através das lideranças municipais, que a gente se coloque de novo com candidato a federal. Primeiramente, pra defender o legado do Lula, né? Defender a eleição ao momento do Lula, mas pra defender a política de esquerda no Plato Norte, né? Nós temos um debate amplo para ser feito entre todos os municípios, entre todas as associações comerciais, empresariado, prefeito. Essa discussão, a gente não tem dificuldade nenhuma de participar, né? A gente sabe, tem certeza que o Lula vai ser presidente. É importante nós termos uma linha de condução política pra Santa Catarina. Então, eu me coloco a pré-candidata a deputada federal nesse momento, né? Pra termos essa condição de disputar, de entrar nessa discussão. Temos uma condição regional de até se eleger numa situação de convergência, porque deputado federal e poucas pessoas que vão sair. Porque é uma dificuldade você discutir uma região toda, né? Tem que na eleição passada houve só uma candidata pra região toda aqui, né? Então aproveitou daquele momento e teve aquela condição, né? Mas aquela condição não existe mais, né? Foi naquele momento só, né? Então hoje a gente se coloca, né? Acho que somos o primeiro a lançar, né? Uma pré-candidatura deputado federal com o apoio do partido, mas pensando na região como um todo. Como há 20 anos atrás eu já fui candidato, eu conversei com todas as forças políticas, né? Tivemos apoio de todos os municípios. Eu fui mais votado em Major Vieira, Três Barras, na época lá, né? E na época havia muitos candidatos que havia vários empresários candidatos e tal. E o que mudou bastante, né? O que beneficia hoje a candidatura é que na época você tinha que atrasar recursos de empresariado pra custear a tua campanha. Era difícil, sempre foi, né? Você falou que a esquerda sempre teve uma rejeição. Você chegar numa empresa, falar com o empresariado, falar com os agricultores, os grandes empresários do setor agronegócio, era difícil. Hoje tem o fundo eleitoral. Então hoje uma campanha eleitoral não tem dificuldade de recurso financeiro. Pode fazer uma campanha pra você ter material, pra você ter horário de TV, de rádio. Isso não é problema. Falta dinheiro pra tudo nesse país, mas pra campanha tem, né? Tá sobrando, né? É que o Brasil fez uma opção, né? Quando era financiado pelos empresários, havia muita corrupção. Dizia, não, é muito lobby. O empresário financiou a tua campanha, você se elegeu, você tá devemo. E isso custava muito caro pro país, porque realmente ficava, né? Aquele compromisso. Os empresariados financiavam certos deputados de interesse dele, né? E daí ia atrás porque se votava a favor, né? Então você criou essa questão de financiamento público pra tentar diminuir a corrupção. Hoje se fala que é um investimento muito alto e tal, né? Tem que repensar. Tem que repensar. Uma discussão. Até porque sabe-se que tem muito caixa 2 de empresas em várias campanhas, né? Ou seja, não diminuiu também. É, porque o caixa 2 ele vai continuar, então. Sim, há o interesse, né? Eu conversei também com o Nilson Souza, que coordenador regional do Partido dos Trabalhadores do PT, Flauntos Norte. Está só começando esse ano político, né? Provavelmente ele vai vir outras vezes aqui pra conversar com a gente, ainda mais se ele oficializar a candidatura a deputado federal. Obrigado, Nilson. Boa sorte e espero você trazer isso aqui. Obrigado, Idinei. Obrigado a toda a sua equipe. Mais uma vez, parabéns por hoje, né? Dia do repórter, né? Que estão fazendo essa gravação. Obrigado a todos os ouvintes aí do programa do J Mais. Muito obrigado. Até a próxima.